Música Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo para acompanhar um treinamento da Polícia Militar com o Águia. Eles sempre fazem treinamentos periódicos aqui e no caso é uma instrução para os novos pilotos que estão na posição hoje de copiloto que vão subir para a posição de piloto, comandante do Águia. Música Numa operação real com esse helicóptero funciona da seguinte forma, vai um piloto, comandante, copiloto, que é o P1 e o P2, um tripulante atrás que vai ajudar essa operação do lado do helicóptero e vão também os dois guarda-vidas, um de cada lado do helicóptero. Então são cinco pessoas fazendo essa operação. Música A missão de hoje é passar a instrução para aquele que era copiloto e está se tornando comandante do Águia. Ele já vem passando por várias missões durante essa instrução para se tornar piloto e hoje é uma parte do treinamento avançado desses pilotos. Então quem vai estar na posição de comandante está recebendo instrução. No caso vai acontecer da seguinte forma, a posição de copiloto vai um instrutor de voo e na posição de piloto vai o piloto em instrução. Eu estou aqui com o capitão Galo Rodrigues, que é o responsável aqui pelo treinamento que vai acontecer hoje, né? Me explica um pouquinho esse treinamento que é o Pulsar, né? O Pulsar nada mais é que um equipamento utilizado para fazer o salvamento aquático de uma vítima que se encontra em uma situação de risco ou que já se afogou e precisa ser retirada daquele local. Eu olhando aqui, dá a impressão de ser um cesto, né? E você falou, não é um cesto, é um Pulsar. Qual que é a diferença desse Pulsar, dessa operação e do cesto? O Pulsar, ele é um cesto desenvolvido exclusivamente para o salvamento aquático. O cesto a gente também utiliza em salvamentos, mas em salvamentos em áreas terrestres. Entendi. E o cesto ele sempre vai do lado de fora da aeronave. Tanto o cesto quanto o Pulsar, que são conectados num gancho que existe na aeronave e são operações com cargas externas. Mas o cesto você não tem essa opção de ele ir dentro da aeronave e você só jogar quando precisa? Não. A operação com o cesto é diferente. O Pulsar, no caso, ele vai dentro da aeronave e os guarda-vidas, ao acessarem a vítima, eles definem se vai ser utilizado o Pulsar ou não, a critério deles. Não necessariamente. Então no resgate tem a utilização. Podem sair com a vítima nadando ou com o auxílio da aeronave e o Pulsar. Esse treinamento você disse que faz parte do avançado, do treinamento avançado do piloto. Quer dizer que então ele já vem de uma série de treinamentos até chegar aqui para se tornar comandante. Eles já fizeram a formação básica e aí existe agora uma parte específica do grupamento aéreo para atingir um nível e aí sim estar apto a desenvolver todas as missões do grupamento aéreo na função de piloto, comandante. E essa missão que vocês vão fazer hoje, esse treinamento, então, é uma ação comum que acontece no litoral. Então nós vamos simular aqui hoje a retirada de uma vítima com o uso do Pulsar, que é uma atividade rotineira, tanto na operação verão, na temporada, como em feriado. Quando a praia está lotada, né? O treinamento é muito parecido com o treinamento civil, mas os pilotos do Águia são militares. São policiais, militares, são oficiais da polícia militar que prestaram um concurso interno. Após aprovado, são movimentados para a unidade aérea da polícia, que é o grupamento aéreo. E aí, dentro do grupamento aéreo, existe um programa de ascensão até atingir o nível de piloto comandante de aeronave. Você é comandante do Águia, né? E você está indo na posição de instrutor. Aí você faz, então, a dupla função de instrução e também de copiloto. Sim, até porque, durante a instrução, se houver um acionamento emergencial, a gente vai interromper a instrução, reconfigura a aeronave com tripulação, armamento, dependendo do tipo de ocorrência, e vai prosseguir para a ocorrência. Ah, você pode ir para uma ocorrência no meio do treinamento, então? Nós inverteríamos as posições, mas a configuração é alterada e a gente segue para a ocorrência, o apoio emergencial aqui na região. Existem três tripulantes aqui do grupamento aéreo, piloto, copiloto e o tripulante aqui atrás, mas também vão os guarda-vidas dos bombeiros aqui da Praia Grande. Como é que é feita essa integração entre vocês? Então, a unidade responsável aqui na região, que é o grupamento de bombeiro marítimo, ela apresenta dois guarda-vidas que já foram treinados, então, são guarda-vidas que executam a atividade rotineira de prevenção na areia, mas que fazem um treinamento específico conosco, e esses guarda-vidas, eles compõem a tripulação. A prevenção e o salvamento é realizada com a presença de dois guarda-vidas padronizados. Entendi. Beleza, então, eu vou acompanhar esse treinamento. Eu, evidentemente, não posso ir na aeronave, porque primeiro tem que ter esse treinamento do pessoal que vai a bordo, e a aeronave vai cheia também, né? Você tem cinco a bordo aqui, apesar da aeronave ser pra seis, né? Mas cinco a bordo já tá no envelope aqui dessa operação, né? Nós estamos no limite da tripulação pra esse tipo de operação, mas serão bem-vindos, mesmo que através das imagens. Com certeza. Capitão, bom voo pra você, obrigado, e a gente se vê na volta, então. Ok. A operação começou lá na base, agora eles vieram até aqui na praia pra começar a simulação. Todo dia tem um tipo de operação como essa, então é um tipo de missão na fase avançada do piloto do helicóptero. Pra ele se tornar comandante do AGA, ele tem que fazer várias missões, e essa daqui faz parte do treinamento avançado desse piloto, que era até então copiloto e tá se tornando comandante. Tchau, tchau. O tripulante fez o lançamento do pulsar, resgatou um dos guarda-vidas que fez o papel da vítima, o outro guarda-vida fez o papel, sim, de quem tava resgatando a vítima, e aí eles trouxeram aqui com o helicóptero até a praia, onde a vítima seria atendida. Depois que isso é feito, o helicóptero volta lá pra dentro, pra poder puxar o pulsar de volta pra cabine da aeronave. Essa operação do helicóptero também tem um apoio aqui na praia. Agora é um dia que não tem muita gente, é um fim de semana comum e também não tá muito sol nesse momento. Mas quando é um fim de semana de feriado ou fim de ano, verão, isso aqui fica lotado. Então, pessoal, os guarda-vidas aqui do solo, eles têm que delimitar uma área pra que os banhistas não cheguem perto do helicóptero por conta de segurança. Hoje o dia de treinamento tá acontecendo com três pilotos e cada um deles tá fazendo a missão pelo menos duas vezes. Por isso que o helicóptero vem aqui pra praia, os guarda-vidas embarcam no helicóptero e eles voltam pra fazer essa missão novamente. Depois que tudo isso é feito, isso vai repetindo com os outros pilotos. Nessa parte da operação, como eles já estão repetindo o processo, é hora dos salva-vidas entrarem de novo no helicóptero pra fazer mais uma vez essa simulação. E vamos acompanhar essa simulação de salvamento. Eu fico muito feliz de mostrar o trabalho do grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar que mostra o quanto a aviação tá inserida na vida das pessoas e o quanto é importante essa estrutura montada aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar o seu like, comentar o que você achou. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.